Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de química para que eu resolva elas, na forma de vídeo-aulas assim como essa, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo que tem o link do curso à química do Enem. Sabendo-se que a densidade da água é de 1 grama por ml, calcule quantos mols dessa substância estão sendo ingeridos quando bebemos cerca de 180 ml desta bebida. Olha só, é interessante essa questão. Ela fala para a gente o valor da densidade que é de 1 grama por ml. Então, é essa a densidade da água. Aí ele quer saber o número de mols que a gente tem, que seria a quantidade de matéria que a gente tem aí, quando a gente bebe um volume de 180 ml de água. 180 ml. Bom, como que você descobre o número de mols? Primeira coisa que você tem que entender. O número de mols, ele é uma relação entre a massa e a massa molar. A massa é medida na unidade de gramas. E a massa molar é medida na unidade de gramas por mol. Essa massa molar aqui, você só encontra ela para a sua molécula. Como assim? Bom, se eu falar da massa molar do ácido sulfúrico, ela é uma. A massa molar para o hidróxido de sódio é outra. Para a água é outra. Então, você tem que saber a molécula que você tem. No caso, a molécula de água é H2O. E a partir dessa molécula, da fórmula molecular da nossa molécula, a gente consegue fazer o cálculo da nossa massa molar. Mas, antes de encontrar a massa molar, a gente precisa saber o valor da massa. Esse valor da massa, a gente vai encontrar a partir da fórmula da densidade. Por quê? A densidade, ela é igual à massa sobre um volume, certo? Vou deixar isso aqui separado e desligatinho. Eu quero descobrir o valor da massa aqui, pois eu tenho o volume e eu tenho a densidade. Como que eu vou descobrir o valor da massa? Bom, bem simples. Você vai pegar o volume e vai jogar ele para o outro lado da equação e vai deixar a massa isolada desse lado. Pois, se você joga o volume para o outro lado, a massa fica sozinha e você descobre o valor dela, já que você já sabe o valor do volume e da densidade. Então, a gente vai ter que volume vezes densidade é igual ao valor da massa. Ou você pode também dizer que massa é igual a volume vezes densidade. Sem problema nenhum, você pode inverter os dois termos, tá? Eu sei que muita gente prefere deixar a incógnita do lado esquerdo. Bom, então a gente vai fazer essa continha. A massa vai ser igual ao volume que é de 180 ml multiplicado pela densidade que é de 1 grama por ml. Nessa multiplicação, o ml aqui em cima vai cortar com o ml que está aqui embaixo, tá? Aí vai ficar só a unidade de gramas. 180 vezes 1 é igual a 180. Então, a massa que a gente tem de água é de 180 gramas de água. Pronto, agora a gente já sabe a massa em gramas. Só falta a gente calcular a massa molar. Sabendo a massa molar, a gente vai dividir a massa pela massa molar e encontrar o número de mols. Beleza? Como que a gente calcula a massa molar? Então, vamos deixar aqui anotado que a gente já tem a massa. Agora a gente quer fazer o cálculo. Calcular a massa molar. Beleza? Calcular a massa molar. No caso aqui da água, né? H2O. Bom, como que vai funcionar? Na molécula de água, você tem o átomo de hidrogênio e você tem o átomo de oxigênio. Certo? Então, você vai separar aqui hidrogênio e oxigênio. Você vai na tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um deles. A massa atômica que você tem para o hidrogênio é 1. A do oxigênio é 16. Eu vou abrir aqui a tabela periódica para você ver como consultar. Você vai dar uma olhada aqui. O átomo de hidrogênio está aqui, o elemento hidrogênio. Então, aqui você tem a massa dele. 1,0078. Você pode arredondar só para 1. E o oxigênio está aqui na família 6A. Ele tem a massa de 15,999. Então, eu estou arredondando para 16, tá bom? Então, voltando ali no nosso exercício, na nossa questão. A gente tem 1 e 16. Qual que é a quantidade de vezes que aparecem os átomos de hidrogênio dentro dessa molécula? Ele aparece duas vezes. Porque tem esse número 2 pequenininho na frente dele. Já o oxigênio, ele aparece uma única vez. Porque não tem nada na frente dele. Então, você vai multiplicar a massa do hidrogênio por 2 e a do oxigênio por 1. 16 vezes 1 é igual a 16. E 1 vezes 2 é igual a 2. No final, você tem que somar as massas de hidrogênio e oxigênio para saber a massa total que você vai ter na molécula de água. 2 mais 16 é igual a 18. A massa molar da água, representada por esse emisão, é igual a 18 gramas por mol. Mas atenção! Isso aqui é massa molar. O que significa isso? Não é a massa de uma molécula, tá? Uma molécula de água não pesa, ela não tem uma massa de 18 gramas. A massa de uma molécula de água é de 18 unidades de massa atômica. Tudo bem? Agora, quando a gente fala em gramas por mol, eu estou dizendo o seguinte. Se você tem 1 mol de água, você teria 18 gramas de água. Então, você tem 18 gramas de água por mol. Tudo bem? É basicamente isso que a gente está vendo aqui. E agora, para calcular o número de mols, olha o que a gente vai fazer. Calcular o número de mols. A gente pode fazer de duas formas. Ou por regra de 3 ou por fórmula. Nessa videoaula, eu vou fazer pela fórmula mesmo. Só que no canal tem vários vídeos onde eu faço por regra de 3 e por fórmula, tá? Aí, alguns eu vou fazer só por fórmula, outros só por regra de 3. Esse aqui vai ser só pela fórmula mesmo. N é igual a M sobre M. Só que esse M aqui de cima, ele é o M de massa, tá? A massa é aquela que é medida em gramas. Esse M aqui embaixo, ele é a massa molar. É aquela massa que você tem de uma determinada molécula para cada 1 mol dessa molécula. E ela é medida na unidade de grama por mol, tá bom? Que foi a que a gente encontrou ali em cima. Esse N aqui, ele é o número de mols. Também chamado de quantidade de matéria, tá? Então, eu vou colocar quantidade de matéria. Que é medida na unidade de mol, tá bom? E aí, a gente já sabe a massa? Sabemos, a gente calculou ela lá em cima, ó. Só que eles 180 gramas, tá bem aqui, ok? E a gente sabe a massa molar que é de 18 gramas por mol. Então, você vai só substituir. Número de mols é igual a massa de 180 gramas, dividido pela massa molar que é de 18 gramas por mol. Aqui fica fácil, né? 180 dividido por 18. 18 vezes quanto vai dar 180? Vezes 10, né? Eu preciso acrescentar um zero aqui na frente dele, vai dar 180. O resto vai ser zero. O resultado vai ser 10. Então, a divisão de 180 dividido por 18 vai dar 10. Mas 10 o que, professor? Não é número de mols? Então, ele tem que ser medido na unidade de mol, tá? Agora, por que ele fica na unidade de mol? O que acontece com aqueles gramas? O grama aqui de cima vai cortar com o grama aqui de baixo. E vai ficar só a unidade de mol. Então, a gente tem, basicamente, aqui 10 mol. Como são 10, pessoal, você usa no plural, tá? Aí você escreve, ó, acima de 1, tá? Você pode usar mols. Então, 10 mols de... De quem que a gente está falando? De água, né? De água. Se eu estivesse fazendo esse cálculo para o ácido sulfúrico, você ia escrever 10 mol de ácido sulfúrico. E o que ia ter mudado? Bom, aqui, ó, no cálculo, você não teria feito para a molécula de água. Você teria que separar a molécula de ácido sulfúrico, H2 e CO4. Você pode fazer com várias outras moléculas essa mesma questão. E também teria mudado aqui no início a densidade, né? A densidade da água é 1 grama por ml. A do ácido sulfúrico é outra. De outras substâncias são diferentes também, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente aprendeu aqui a fazer uma relação entre a densidade, né, que a gente calculou lá no início, com o número de mols que a gente conseguiu encontrar aqui no final dessa substância chamada água. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube. É só clicar no botãozinho de inscrever-se que tem aqui embaixo. Depois, ativem o sininho de notificações caso vocês queiram receber aí todas as novidades do canal do Estuda Mais assim que surgirem vídeos novos. Forte abraço! A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau! 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 Tchau!